Olá, eu sou a Maíra Pobel e a gente vai ver agora um explicador virtual sobre a nova ordem mundial. A nova ordem mundial, o que é isso? Está dizendo respeito às novas configurações, às novas tensões, às novas políticas, como que foi se desenvolver no mundo, principalmente pós-Guerra Fria. Como que vai estabelecer a relação de poder entre os países do mundo. As ordens mundiais vão se modificando a cada oscilação no contexto histórico. Se você pegar assim, ah, na história do mundo sempre teria a mesma configuração? Não. Os países vão se alterando nas lideranças, as questões políticas e econômicas se alternam e as ordens vão mudando junto com isso. Então, quando você fala de uma nova ordem mundial, está referindo ao quê? Como que o contexto atual está na relação política, econômica, social e cultural. Então, a nova ordem mundial, ou nova ordem geopolítica mundial, é o plano geopolítico internacional das correlações de poder de força entre os estados. Quando a gente pensa na nova ordem, é principalmente após a Guerra Fria. Por quê? Até a Guerra Fria, como é que era a divisão? Bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, bloco socialista pela União Soviética. Quando tem a fragmentação e extinção da União Soviética, e aí? Como é que fica? O que acontece? Não é mais essa polarização. É sobre a nova polarização que a gente começa a ver. A queda do mundo do Berlim, em 89, com o espacilamento da União Soviética, vai fazendo o quê? O mundo se vê diante de uma nova configuração. É o que eu falei, que antes o portavo Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro, já não é mais assim. A soberania dos Estados Unidos do capitalismo se estendeu por praticamente todo o mundo. E a OTAN, que era a organização do Tratado do Atlântico Norte, se consolida como a maior e mais poderosa tratado militar internacional. O planeta, que antes se encontrava na determinada ordem bipolar da Guerra Fria, agora tem o quê? Busca um novo termo para designar qual é a relação entre os países de força, política, cultural, econômica e social. E aí tem algumas expressões, algumas formas foram feitas. Primeiro pensou-se na unipolaridade, que aí você está pensando o quê? Um polo só. E quando você pensa em um polo só, você está pensando sobre o ponto de vista militar. Por quê? Os Estados Unidos se tornaram soberanos diante da impossibilidade de qualquer outro país rivalizar nesse quesito. Então, se você pensa sobre o poder militar, temos um mundo unipolar, Estados Unidos. Só que viu que isso era muito pouco para definir a ordem das coisas. Então, pensou-se em uma multipolaridade, que é o quê? Após o termo da Guerra Fria, o poder militar já não podia mais ser o critério principal para estabelecer quem era a potência, como os Estados Unidos. Começou-se a pensar, então, em estabelecer o poder econômico para ver quem é a grande potência. E aí, nesse plano, você tinha o quê? Multipolaridade. Muitos polos. Então, muitos poderiam rivalizar porque, economicamente, os Estados Unidos não eram o único que tinha importância. E, por fim, chegou-se ao termo unimultipluralidade, que, na verdade, é juntando isso daqui. Se você pensar na ordem global, ter um caráter duplo, pensando pelo lado da supremacia militar, nos Estados Unidos é uma potência principal. Agora, multi para designar o quê? Os múltiplos centros de poder econômico. Então, isso daqui está simbolizando que você não está pegando nem mais só o aspecto econômico, nem mais só o poder militar e bélico. Como é que vão ser feitas essas mudanças de hierarquia internacional? Nessa nova ordem mundial, você precisa reclassificar a hierarquia entre os Estados nacionais. Como é que era feito antes? Você classificava os países em primeiro mundo, que era o país capitalista desenvolvido. Tinha hoje o segundo mundo, que eram os países socialistas desenvolvidos. Porque, lembra, tinha essa divisão, países capitalistas e socialistas. E o terceiro mundo eram aqueles países que eram subdesenvolvidos ou que estavam emergindo. Só que aí, quando você tem o desfacelamento da União Soviética, você tem o fim do segundo mundo. Porque aqueles países socialistas desenvolvidos, desfacelaram, não tem mais União Soviética. Então, uma nova divisão é elaborada. Que divisão é essa? Você começa a dividir países do norte, visto como desenvolvidos, e países do sul, visto como subdesenvolvidos. E aí, você estabelece uma linha que é imaginária, não obedecendo inteiramente à divisão norte-sul. Então, pode ser que, geograficamente, um país esteja no sul, mas pensá-lo como um país do norte, devido ao seu poder econômico, ser um país desenvolvido. Então, você vai mudando essas formas de classificação. Critério econômico. Um outro critério que passa a ser usado também é o econômico a partir da cartografia. Então, você vê que alguns países do mistério norte, como estados do Oriente Médio, a Índia, o México e a China, encontram-se nos países do sul. Enquanto os países do hemisfério sul, como a Austrália e Nova Zelândia, se tratarem de economias mais envolvidas, encontram-se no país do norte. Olha só, olha como é que está a linha, está vendo? Essa linha aqui, você pensa, ué, por que ele está fora? Porque é critério econômico. Economicamente, essa parte aqui se assemelha muito mais às características dos países do norte do que dos países do sul. Então, não é um critério basicamente geográfico. É um critério que leva muito mais em conta a economia. E esses círculos verdes aqui, é pensando em área de influência. Por exemplo, a América Latina sendo muito influenciada pelos Estados Unidos, a África, a Europa e assim por diante. Então, você vai vendo que vão ter vários centros de poder, vários centros econômicos. Tem também a divisão do norte e sul, como eu tinha falado, que não segue necessariamente essa questão geográfica. Aqui você está vendo de uma outra forma. No mapa anterior, tem com a linha, aqui tem pela corzinha. Azul representando os países do... Você vê que aqui, está vendo um pontinho azul. São aqueles países que, mesmo geograficamente no sul, tem a economia mais desenvolvida. Então, de modo que no norte encontram-se nações desenvolvidas e o sul as subdesenvolvidas e emergentes. Essa divisão está seguindo também a nova ordem mundial e considera principalmente os critérios econômicos em detrimento do poder bélico. Lembrando que se fosse o poder bélico, o principal ainda está situado aqui, nos Estados Unidos. E também entra nessa nova ordem mundial uma outra divisão, que é o Oriente e o Ocidente. Não que essa divisão seja nova, como eu falei, mas também outros critérios de diferenciação e outros critérios de divisão mesmo. Isso, quando pega a guerra de 2.500 anos, vão mostrando que essa divisão entre os países do Ocidente e os países do Oriente já são muito antigos, principalmente quando você pensa em diferenças culturais. Vamos ficando por aqui.